E uma notícia triste deste domingo, morreu a atriz Françoise Forton aos 64 anos no Rio de Janeiro. Ela estava internada há quatro meses e lutava contra um câncer. Françoise Forton nasceu no Rio de Janeiro no dia 8 de julho de 1957. Ela era filha de pai francês e mãe brasileira. A artista carioca estreou ainda adolescente na TV, tinha mais de 50 anos de carreira. Forton deixa o marido, o produtor cultural Eduardo Barata e o filho Guilherme Forton Viotti.